Star Wars, véi... A parte dos episódios, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que compõem a linha narrativa principal do universo Star Wars E esses filmes da teologia Star Wars abrem a possibilidade de você visitar esse universo Star Wars Mas com filmes com uma pegada diferente, uma abordagem diferente Rogue One, por exemplo, é um filme com uma pegada mais de guerra Em algum momento até parece um filme de assalto Então futuros filmes podem ter uma focada mais no comédia Ou mais no terror ou mais no suspense E quem sabe o que eles podem fazer Se você conhece Star Wars e ouve algum trailer de Rogue One Você sabe que Rogue One conta a história do grupo da Aliança Rebelde Que consegue roubar os planos da Estrela da Morte Que no episódio 4 é utilizado para eles conseguirem destruir a Estrela da Morte Esse filme tem algumas missões Algumas missões normais de todo o filme E outras missões de ser o primeiro filme da antologia Star Wars E tendo a história que tem Vamos a elas O filme tinha que se sustentar por si só Assim como Animais Fantásticos se passam no universo de Harry Potter Mas precisava se sustentar sozinho como filme Rogue One também precisava se sustentar sozinho como filme Sem depender de tudo que a gente já sabe do universo Star Wars E ele consegue O roteiro, mesmo com falhas Que eu comento depois Trabalha bem a história dos personagens E fecha todo o ciclo deles Num filme bem fechado E bem amarrado A história dos personagens está concluída nesse filme só Não fica dependendo de continuações Porque não era pra ter Porque a continuação é o episódio 4 lá de 77 Uma Nova Esperança Há bons diálogos E o ritmo, embora inconsistente em algumas partes Engranda bem no terceiro ato E dá a dose certa de adrenalina e dramaticidade Esse filme tinha que se encaixar no lore de Star Wars E faz isso com maestria Eu saio do cinema louco Pra você chegar em casa e botar o episódio 4 pra ver de novo E ver como tudo encaixa Porque encaixa muito bem O filme tinha que convencer com os novos personagens E eles tinham que ser cativantes E são Primeiro que interpretação não é problema nesse filme Felicity Jones e Diego Luna Interpretam os dois protagonistas A Jim Erso e o Cassian Andor Respectivamente E os dois entregam bem a carga dramática necessária A esses personagens Porque se os personagens não tiveram uma vida fácil Eles passaram por muitos traumas Muitas perdas Muitas decisões difíceis E eles passam bem o peso Que eles carregam consigo mesmo O androide do Andor Que é o K2SO É o grande alívio cômico do filme Ele entrega falas sensacionais Com humor negro leve e muito bom Os atores Donnie Yen e Wen Jiang Interpretam a dupla de amigos O Chiru Timuê E o Beis Malbut Malbus Eles podiam ter tido um pouco mais de background Mas a camaradagem dos dois é tão instantânea Que você já percebe bem rápido Que eles passaram por muita coisa junto ao longo da vida E que eles são muito unidos Temos também um personagem novo Que é o antagonista desse filme apresentado Que é o diretor Krennic Interpretado com um leve mas apropriado exagero pelo Ben Mendelsohn Que num simples diálogo sobre como manter a paz Ele entrega qual é a do personagem muito bem Entretanto, pelos trailers do filme O diretor Krennic era pra ser uma figura muito mais ameaçadora Do que ele realmente foi no filme Eles transferiram, parece, um pouco desse Um pouco não, bastante Até do nível de ameaça Pra outro personagem Que é um personagem das antigas Que ele é trazido de volta pra esse universo De maneira fantástica Sem esquecer dos grandes Mads Mikkelsen Que faz o Galen Erso E Forrest Whitaker Que faz o Saul Guerrera Ambos sempre bem eficientes Outra missão que esse filme tinha Era trazer de volta alguns personagens Já estabelecidos em outros filmes da franquia Como Darth Vader e Emma Mothman Que apareciam nos trailers E ele faz isso de maneira muito orgânica Trazer de volta esses personagens antigos Bem encaixados no roteiro É um dos grandes triunfos desse roteiro Eles não foram descaracterizados Eles estão onde deveriam estar Agindo da maneira que é esperada deles E com peso na história Na medida certa O respeito ao que já havia sido previamente apresentado É evidente Quanto ao Darth Vader Ele aparece nos trailers Dá pra ver que ele vai aparecer no filme Mas como eu imaginava Ele aparece muito pouco Então não crie grandes expectativas Achando que o Vader é o grande antagonista do filme Que ele vai aparecer toda hora Porque não vai Mas quando ele aparece VÉI É muito foda Aqui o T.T.Vader T.T.Vader manda muito High five Esse filme também tinha que seguir O que tinha sido anunciado Como os filmes de antologia Que é ter uma pegada diferente Dos episódios da linha narrativa principal E consegue Esse filme tem um tão menos aventuresco Do que os episódios Mas ele acerta muito E acrescentar peso Ao que é viver em tempos de guerra Quando a gente vê os outros filmes Desses episódios É muito O império é o mal E a aliança é o bem E é muito bem separado Assim Parece que está nela Você está lá Tranquilão com aquilo Muito preto e branco E esse filme vem mostrar Que viver em tempos de guerra Não é assim Muitos membros da aliança Para manter a luta fluindo Porque eles estão muito insatisfeitos Em viver sobre a sombra De opressão do império Tiveram que fazer coisas Com as quais eles não sabem Lidar direito até hoje Porque foram decisões difíceis Coisas que eles não gostaram De fazer Decisões pesadas E eles tomaram pela causa E tem gente que está nisso Desde que era criança Então é um peso grande Para os personagens Eles não tem uma vida Feliz por estarem do lado certo O peso dessas ações Que eles tomaram Durante o passado deles É real É bem palpável Como qualquer outro filme Esse filme tinha que ter Um bom roteiro E tem Mas há algumas falhas Muitas apresentações São apressadas E ou muito Muito expositivas O que eu entendo Porque você tem que apresentar Um monte de personagens De uma vez Num filme que tem que Se sustentar por si só Não vai esticar Numa trilogia Perdoável Entendível Mas Fálio Porque por meio disso Algumas apresentações Ficaram um pouco ralas Alguns momentos chave Parece que acontecem Sem muita coisa Que levou até aquilo Sabe Então você não sente Tanto A jornada Aqueles personagens Para chegar naquele momento A de Nursil Por exemplo Quando você vê o filme Você percebe Que ela seria A argamassa Que uniria Esse grupo novo Para eles fazerem O que eles vão fazer E não flui isso muito bem Isso parece Que eles descendem do nada Porque tinha que acontecer E ficou um pouco artificial Mas tudo isso É rapidamente esquecido Mediante o espetáculo Ali na sua frente Mas outra missão É que esse filme Tinha que ser um filme Com pegada de filme De guerra E isso ficou muito bom Muitas lutas Com blasters Explosões Tiroteios Formações de guerra E a maneira Por exemplo Como o diretor Decidiu filmar As máquinas de guerra Do império Como os AT&Ts É certeira Câmera baixa Na visão dos humanos Então você vê Aquela máquina de guerra Aquela máquina de morte Muito maior Passa um nível De ameaça Instantâneo Para você Mostrando Pequenez Dos humanos Perante aquela ameaça Como é que você luta Contra aquilo Sem uma arma Tão poderosa Quanto As lutas aéreas Com os fighters São muito empolgantes Muito bem coreografadas E mescla com a luta De solo Muito bem Um dos grandes triunfos Do filme É como o diretor Soube coreografar Toda a batalha aérea Com a de solo E como ele misturou tudo E uma das missões Mais importantes Que esse filme tinha Era deixar bem claro Que se passava No mesmo universo Isso não podia ser Só porque tinha Personagem X ou Y E porque eles falavam Que eles estavam lá O visual todo A trilha Tinha tudo que te passar isso E a trilha Pela primeira vez Um filme de Star Wars Cuja trilha Não foi composta Pelo John Innes Foi composta Pelo Michael Giacchino Que é um dos Novos grandes Compositores de Hollywood Nesse momento Mas ele soube Homenagear a trilha Original muito bem Todos os temas Famosos Voltam nos momentos Certos Pra, ó Tocar seu coração Outra coisa Que é comum De Star Wars É muito impecável Nesse filme também É como São planetas Alienígenas Tecnologias avançadas Que fazem parte Do dia a dia De todos os humanos E extraterrestres Que moram Nos diversos planetas Mas tudo parece Muito sujo Muito encardido Porque é realmente Usado Direto Todo dia Então não é uma coisa Que tá lá Novinha e limpinha Não era pra estar Não faria sentido Isso reflete nas roupas Nos veículos Nas paredes Até quando tem Uma coisa de tecnologia E faz o contraste Muito interessante Quando mostra as instalações Do Império De alto escalão Em que é tudo mais clean Muito mais limpo As pessoas Sempre com barbas Bem feitas O visual lá É mais exigente E você pode comparar As instalações Do Império De alto escalão Com os soldados rasos Sabe? Os Stormtroopers Estão trabalhando Como patrulha Nos planetas E tem que ter As rotinas Dele E os turnos De trabalho Todo dia Lá embaixo No planeta Passando na areia Eu sei lá onde eles estão Eles tem um visual Mais sujo Os uniformes Mais encardidos E outra coisa Muito importante Pra parecer Star Wars É evitar O máximo Usar efeitos Gerados por computador Mas dar preferência Aos efeitos práticos Maquiagens Animatrônicos Maquetes Sabe? Tudo isso Deixa o universo Apresentado pra gente Real, palpável Você acredita Que aquilo ali existe Rogue One É ótimo Mostrar o conflito Rebelos contra o Império De uma maneira Que não é tão preta e branca Revitaliza a franquia Rever personagens clássicos Tratados com respeito E com elementos Do lore Dos antigos filmes E o uso de fanservices Muito bom Muito bem encaixados No filme Tudo isso faz de Rogue One Uma ótima adição Ao universo de Star Wars A força está com esse filme Pessoal, muito, muito obrigado Por assistir meu vídeo Com as minhas opiniões Sobre Rogue One Agora esperar mais um ano Pra voltar a esse universo Em 2017 No dia 15 de dezembro Voltaremos aos episódios Com o episódio 8 Seguindo a história Da Rey Do filme Que eu tô louco Pra ver o que acontece E depois do episódio 8 O próximo filme É o próximo filme De antologia Star Wars É sobre a origem Do Han Solo Medo O filme de origem Do Han Solo Me preocupa É uma coisa Muito mais difícil De acertar Do que Rogue One Porque está basicamente Se baseando num personagem Muito, muito querido Então se você não consegue Um diretor E um ator E um roteiro Tudo misturado bem Pra trazer de volta Aquele personagem Que a gente gosta tanto A gente já não vai gostar Eu tenho muitos fogos Atrás de todo ele Pra esse filme Mas fico aqui na torcida Que saia bom Que saia certo Que a gente saia do cinema Vibrando E a gente foi ótimo O filme de origem Do Han Solo Está marcado Para maio de 2018 Mas essa data Ainda pode mudar Pessoal Mais uma vez Eu fui convidado Para participar Do podcast Depois de duas E a gente vai falar De Rogue One A fundo Com spoilers Vamos destrinchar Aquele filme inteiro Se você quiser Se você quiser escutar A gente Eu vou deixar o link Do episódio aqui Na descrição Quando ele sair Mas mesmo assim Se você não quiser esperar Já escuta a gente Conversando sobre outros Filmes Sobre outras coisas Da cultura pop Por lá Ou os meninos Conversando sobre outras Coisas das quais Eu não participei Porque eu não entendo Nada Mas eles sabem Do que estão falando Não deixa de conferir O depois de duas E aí pessoal Já viram o Rogue One? O que vocês acham Dessa ideia de filmes De antologia De Star Wars? Comenta ali Curte aí E pra continuar usando a força E dando passos nerds Não deixa de se inscrever Aqui